Pulei no teu bloco e fiz sinal do P E quem ceifador é bala de traçante Caiu na minha frente, não adianta correr Vou te apresentar um inferno do Dante CMT40 tá fedendo a morte Tô posicionado, vai ser só bala no pote Cabeça de time, Juliette na minha face No peitão squad, que trocação é esporte Tão me buscando uma lote, deixando os inimigos Pra derrubar esse pela, só um tiro que eu preciso Eu nem vou gastar AR, só vou usar desert eagle 3-3-3, não adianta, é um bicho Pouco tempo para os haters, quero grana e não buchicho Até aceitaria se tivesse no meu nível Mas não tá, duas copas é o Dante Eu sempre causo danos, nunca dou tiro perdido Eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente Eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente Eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente Eu tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente É sério, cê é fraco, mano, cê é muito fraco Você tem muita marra pra quem não tem campeonato Cê tá com folgadão, mas eu te vi lá na guarita Foi bala no teu pote, precisão e piracato É o inferno do dance que tá te botando medo Roxi no teu squad, cê fez mó cara de bobo A culpa não é minha se tu vei de peito aberto Cê vai voltar pro lobby, se quiser tenta de novo Tompe, songo, espino fogo Atira, queima, rompa, sompe, 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 songo, espino fogo Tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente Tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala e muita bala pra quem tiver na minha frente Tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala, é muita bala pra quem te vê na minha frente Tô armado até os dentes, o que não falta é pente É bala, é muita bala pra quem te vê na minha frente Tompe, som, respiro, fluo Tompe, 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 som